Ah, bicho! De novo esse muro caiu! Certo, brother! Bateu! E o trânsito aqui já está invertido, galera! Ah, por causa ali do... Boa tarde, meninas, meninos e outros! Tudo bem com vocês? Como é que foram de virada de ano? Primeiro videozinho aí de 2016! Espero que todos vocês tenham tido uma excelente virada de ano e que 2016 seja, de fato, um ano de muito sucesso para todos nós! Certo? É, de fato, algo que eu desejo para todos vocês! Comigo foi tudo bem na virada de ano! Transalpe! A cidade ainda com cara de ressaca! Mas é assim que é! Certo? Então, passando aí, só para agradecer a todos vocês! Um excelente ano de 2015! E dizer que 2016! Estamos aí juntos novamente nessa caminhada! Tomara que com muita felicidade e muito sucesso para todo mundo! Certo? Valeu, então! Forte abraço! Até o próximo vídeo! Primeiro cortezinho de giro de 2016 para comemorar! Será que tem? Vai rolar ou não vai rolar? Deixa eu só passar aqui que não precisa... A mulher ali está grávida! Caraca, bicho! De novo esse muro caiu! Bicho, esse cruzamento aqui, galera, é muito perigoso! É a segunda vez que esse muro é derrubado por acidente de carro! Caramba, bicho! Dá para ver ali as peças de carro? Foi carro de novo! Coitado desse cara, bicho! É a segunda vez esse ano que esse muro caiu! Esse ano, sim! Coisa de três meses! Tá bom! Bom, galera! Vamos ver se a gente faz então um cortezinho de giro para iniciar o ano com todo vapor! Certo? Então, fica aí meu abraço! Meu obrigado! E vamos lá num cortezinho de giro! Essa ruazinha aqui é gostosa! Quer ver, ó! A gente dá um cortezinho de giro! É isso aí, galera! Então, vamos que vamos em 2016! Valeu! Vamos que vamos, galera! Valeu! Tchau, tchau!